E o brasileiro não percebe que o PCC, o Comando Vermelho, hoje são perigos reais. E o pior, eles têm conexões ao ponto do ministro da Justiça se sentir confortável, de ir ao Rio de Janeiro, sem escolta, participar de eventos dentro de uma comunidade que nós sabemos hoje que é uma das comunidades com a maior quantidade de armamentos do país. Então, é realmente um momento difícil. E eu quero dizer para vocês que, se nós não acendermos essa luz amarela, muito rapidamente a gente vai ter situações piores do que a Colômbia viveu e piores até do que a gente está experimentando na Venezuela. Por quê? Porque a violência faz esse terror. Agora, os equatorianos, eu volto a eles, acordaram em tempo. Ontem eu ainda não tinha tido essa inspiração, mas hoje, na publicação dela, eu botei esse título dos quatro casamentos do apocalipse, que são esses. O primeiro deles foi o do centralismo democrático, que é o método de organização do Partido Comunista e do Estado Comunista, onde o chefe manda a combinação disso com as melhores práticas de governança corporativas, qual é a familiaridade? Quando elas casaram, nasceu essa China que está aí, quando essas duas coisas casaram. A segunda eram os totalitarismos religiosos e os totalitarismos materialistas, que resultam nisso que nós estamos vendo no Oriente Médio. Enquanto eles estiverem lutando junto para derrotar a democracia, eles são aliados. Depois eles vão se comer mutuamente. Mas, para derrotar a democracia, os dois trabalham juntos. E está aí, China, Rússia, Irã, Foro de São Paulo, trabalhando junto com os Hamas e os Resbolás e o Diabo para acabar com a única democracia que foi implantada lá no Oriente Médio. A terceira é o casamento dos loucos pelo poder, não, da lei do cão com a ética revolucionária, que foi aquela coisa, aquele erro dos nossos militares que prenderam os nossos terroristas nas mesmas prisões dos nossos traficantes. E eles imediatamente entenderam que eram irmãos gêmeos. E o resultado está aí. O Flávio Dino entrando lá no meio daquela coisa, isso tudo nós estamos vendo aqui. O Hamas e o Resbolá são financiados com dinheiro da cocaína. O atentado da Argentina, que você mencionou aí no começo do programa, aquele lá atrás, contra a embaixada do Gaelês, foi o Resbolá. A tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina é um ponto de controle físico desse tipo de organização terrorista, onde eles estão lá, mancomunados com a turma da droga. Isso aí é que financiou o Foro de São Paulo inteiro. Foi isso aí que descondenou o Lula, fez reviver o socialismo na América Latina, que já estava morrendo com injeções na veia de dinheiro da cocaína. E aí 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 Obrigado.